Viram a luta? Quem viu a luta? A luta em Las Vegas? Estão sabendo o resultado? Não parece que o Victor Beufort está sabendo agora o resultado? Ele acabou de acordar Na hora que ele acordou, ele achou que está na casa dos artistas ainda Clímido, enfim Não é feitiçaria, é tecnologia Falava pro Victor, é Então o Silvio Santos deixa eu voltar Na hora que ele acordou, falou Não, faz um crédito que eu consigo agora Dá uma dica pro Victor Cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita Ele ganhou uma vida É sério, é Bacana Diz que ele não foi no aconteado, ele ficou fora da área de serviço Foi um pouco pior Todo mundo preocupado com o Victor Lá em Las Vegas e tal Mas teve uma coisa pra tranquilizar ele Porque afinal de contas What happens in Vegas, stay in Vegas Perfeito